Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso, Brasileirão 2024, 19ª rodada, lembrando que nem todo mundo ou mais da metade dos times do Brasileirão da Série A não completaram os 19 jogos, ou seja, a classificação não condiz com a verdade, talvez um ou outro condiga com a verdade, tipo, o líder do campeonato, nesse momento o Botafogo, tem 19 jogos, estão feitos a sua pontuação, o último colocado, se não estiver enganado, o Atlético Goianiense também tem 19 jogos, porém, a grande maioria está em posições que não tem como dizer que é verdadeira, porque quem está acima está com um jogo a menos, quem está abaixo está com um jogo a menos, então, irmão, não está com isonomia. Falar em isonomia, falar em isonomia no futebol brasileiro é quase que sacanagem, falar em isonomia, no futebol brasileiro é sacanagem, aqui não tem isonomia nenhuma, porra, isonomia é zero, né, sem acontecer nada, os campeonatos brasileiros já não são equilibrados, porra, com tragédia no Rio Grande do Sul, Copa América que não parou, porra, cadê o equilíbrio? Zero, equilíbrio zero, 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 então, vou repetir o que eu estou falando sempre, quem for campeão vai ser merecido? Sinceramente, não sei, irmão, o campeonato não está sendo com isonomia, será que os quatro que caíram vão ser justos? Também não sei, parceiro, não tem isonomia o campeonato, era melhor parar o campeonato? Porra, não sei, não sei se era melhor parar o campeonato, acho que não, mas, é, esse campeonato de 2024, na minha opinião, é um campeonato que, quando alguém lembrar, eu vou falar, olha, esse campeonato de 2024 pode garantir que o campeão foi campeão por justiça, porque não teve isonomia, essa é minha visão, e tivemos confrontos de campeonatos diferentes, é, o campeonato brasileiro é um só, porém, dentro desse campeonato brasileiro da série A, que é um só, temos outros campeonatos, pelo menos uns três campeonatos, pelo menos, pelo menos três, tem quem briga pelo título, tem quem briga contra o rebaixamento, tem aqueles que brigam por Sul-Americano e Libertadores, né, tem, 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 tem vários campeonatos, pelo menos três, e tivemos um encontro entre o Vitória, o rubro-nego-baiano, que briga contra o rebaixamento, e o rubro-nego-carioca, o Flamengo, que briga na parte de cima da tabela, pelo título e pela Libertadores. Se enfrentaram no Barradão, com um campo bom para se jogar, se a gente levar em consideração o pasto que o Flamengo jogou lá em Brasília, um bom campo do Barradão, e o Flamengo venceu por dois a um, abriu o placar, tomou o empate, e no finalzinho, o Carlinhos, que, na minha opinião, já tinha falado lá atrás, foi uma boa contratação, o Carlinhos é bom jogador, o Carlinhos tem qualidade, tem que dar rodada para o garoto, quer dizer, garoto temos, porque ele já está um garoto assim, já está com uns 27, 28 anos, lógico, é difícil para ele que ele está disputando com o Pedro, mas, irmão, ele vai jogar, o Flamengo tem muitos jogos, então ele vai jogar, e quando ele jogar, ele tem que fazer a parte dele, e está fazendo, e está fazendo, e deu o gol da vitória para o Flamengo hoje, por dois a um, e aí a gente vai ver a classificação, esse gol do Carlinhos foi muito importante, a gente vai ver a classificação, o Flamengo ainda não terminou o turno, o turno acaba, né, 19ª rodada, só que o Flamengo tem 18 jogos, ah, e a gente vai ver na classificação, o Flamengo pode ser, hipoteticamente, o campeão do turno, que não vale de porra nenhum, essa é a verdade, ah, eu fui campeão do turno, e daí, e daí, se fosse campeão do turno, faria final com campeão do retorno, bem, mas não é, é pontos corridos, então, irmão, ser campeão do turno e nada é a mesma coisa, o que quer dizer que está na primeira colocação e está brigando para o título, mas o time que está na segunda colocação, terceira, quarta, ano passado, por exemplo, só para lembrar, o Botafogo foi campeão do turno disparado com mil pontos na frente, quem que foi campeão? Palmeiras, vamos ser campeão do turno e nada, é a mesma coisa, é, tanto inventário como eu falei, o Flamengo venceu de vitória, justo o placar, eu vou falar sobre isso, vamos falar sobre a classificação, então, vamos falar sobre o desempenho dos times, então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Vitória, que está triste, preocupado, e você, meu amigo torcedor, rapaz, isso aqui está tortinho, 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 rapaz, está tortinho, estou tentando acertar aqui, agora que eu estou vendo isso aqui, que está torto, que é uma barbaridade, agora deu uma melhorada, é, então, voltando aqui, que até, que até me perdi, então, vamos lá ver se o jogo foi justo, se não foi justo, vamos, é, falar sobre o desempenho, então, peço a você, meu amigo torcedor do Vitória, meu amigo torcedor do Flamengo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política e inteligência, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Pchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal, a gente tem uma grande aqui embaixo de azul, e agora você pode ajudar através do Valeu, que esse coração que se franco está do lado, compartilhar, mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que quer comprar um canal não é inscrito, então, dá essa moral para o canal, inscreva-se no canal, beleza? Então, vamos lá, cara, deixa eu aqui, logo de cara, falar aqui uma situação, eu vi alguns comentários, né, sobre o futebol do Flamengo, cara, sinceramente, eu não achei que o Flamengo jogou mal contra o Vitória, não, a gente não achei, não, o Flamengo poderia ter imposto um pouco mais de velocidade, um pouco mais de ritmo, sim, então, na minha opinião, o que faltou o Flamengo nesse jogo foi um pouco mais de ritmo, o Flamengo está muito cadenciado, e aí você jogar cadenciado é diferente de você estar jogando mal, eu, sinceramente, eu não achei que o Flamengo jogou mal, igual eu vi alguns comentários, cara, o Flamengo fez dois gols, um foi anulado, porque lá o Vara entendeu que o Arrascar deu dois toques na bola no escanteio, o Flamengo teve quase um gol, que o goleiro tirou praticamente em cima da linha, é, quantas defesas o goleiro do Flamengo fez difíceis? Nenhuma, o gol do Vitória saiu num contra-ataque, justamente nesse lance que o Flamengo quase que faz gol, gol que o goleiro saiu, tirou o gol em cima da linha, praticamente em cima da linha, e aí no contra-ataque o Vitória faz o gol, é, mas cara, eu, eu, eu achei que o Flamengo poderia acelerar mais o jogo, poderia ser um jogo mais acelerado, é, é, uma marcação mais, mais pegada, agora, pode dizer que o Flamengo jogou mal, ah, que o Flamengo teve sorte, discordo, cada um analisa de uma, de uma maneira, é, o Flamengo tem um tipo de jogo diferente do Botafogo, por exemplo, o estilo de jogo do Flamengo é diferente do Palmeiras, por exemplo, o jogo do Flamengo é diferente do Fortaleza, por exemplo, que esses três times que eu falei, que estão ali na frente, junto com o Flamengo, são times mais verticais, que apostam mais na correria, o jogo do Flamengo, com os jogadores que estavam em campo, é um jogo mais cadenciado, muito mais parecido com o do Bahia, do Odessane, então você olha, o Botafogo, o Palmeiras, o aquele jogo, talvez o Flamengo jogue assim, jogando contra esses times, que aí vai ter um jogo mais pegado, um jogo mais corrido, o Flamengo vai ter mais espaço, mas quando o Flamengo joga contra times que jogam atrás, igual o Vitória fez, o Flamengo vai ter dificuldade, pode acelerar mais o jogo, mas eu acho que uma coisa é você jogar cadenciado, outra coisa é você falar que está jogando mal, eu acho que o que está faltando ao Flamengo é o ritmo de jogo um pouquinho mais acelerado quando jogar contra times que estão fechados, essa é a minha visão. Então, vamos lá, Ah, e mais um detalhe, eu vi a torcida do Flamengo reclamando pra cacete que o Tite não chamou o Lohan, o Lohan jogou até no sub-20, e muita gente criticando, não, na boa, o Lohan só tem 17 anos, 17, 18, o Lohan tem que ficar fazendo isso mesmo, e tem mais, você que odeia o Tite, que tem uns caras aqui que odeiam o Tite, eu não sou fã do Tite, irmão, não sou, não sou, tá, todo mundo sabe disso, agora, eu não vou ficar odiando o cara, e qualquer coisa que o cara fale, eu vou ficar encontrando, procurando alguma coisa, me falar mal do cara, não vou, o Lohan, deixa eu lembrar vocês que não sabem, ou lembrar que sabem, e aqueles que não sabem eu vou contar, o Lohan, um grande jogador, tem tudo pra se dar bem, desde que, desde que, a cabeça dele não viaje, porque, na mesma medida que o Lohan tem talento, ele corre um sério risco, um sério risco, de se deslumbrar, e jogar a carreira no lixo, e isso, dá pra perceber, a galera que acompanha o Lohan, desde a base, sempre falou isso, que ele, de vez em quando, ele dá uma subida no salto, irmão, isso é bom, pra ele, sobe, desce, sobe, desce, vai lá, joga, poderia ser importante, nesse jogo, sim, mas ele não levou o Lohan, mas ele levou, até os Gonçalves, que jogam ali, mais ou menos, pelo mesmo lugar, então cara, esse, é o primeiro ponto, normal, o Lohan, não ser convocado, alguns jogos, acho muita babaquice, muita nutelice, nego ficar, fez uma coisa, que a torcida não gosta, fora a torcida do Flamengo, sou flamenguista, fora a torcida do Flamengo, que é chata pra cacete, chata pra cacete, implica com tudo, principalmente, um monte de carão aí, que não gosta do Tite, aí fica, fazendo lobby contra, mas eu não sou, fã do Tite, mas cara, ficar toda hora, dando porrada, a imprensa dando porrada, o tempo inteiro, aí também está de sacanagem, parece até que eu não tosse pro Flamengo, pô, pô, vocês só criticam, criticam, o tempo inteiro, a impressão que dá, é que o Flamengo está, está igual o Fluminense, apesar que o Fluminense ajudou o Flamengo, ganhou do Palmeiras, 1 a 0, então o Flamengo, está nesse momento, na segunda colocação, mas porra, tudo reclama, tudo, 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 está ruim, ah porra, é um saco, é um saco, e parece que o Flamengo não está disputando o título, olha que o Flamengo está no lugar da vitória, porra, então cara, vamos aqui, para a classificação, é, o Flamengo com esta vitória, chega aos 37 pontos, com um jogo a menos, ah o Botafogo pode comemorar que é campeão do turno, não, porque quem está atrás dele, que é o Flamengo, tem um ponto a menos, tem um jogo a menos, o Flamengo ganhando o Internacional, aí é o si, o Flamengo chega aos mesmos 40 pontos do Botafogo, vai ficar com 12 vitórias igual o Botafogo, 4 empates e 3 derrotas, bom, o Flamengo hoje tem 13, gols de saldo, se o Flamengo ganhar do Internacional de 1 a 0 apenas, o Botafogo vai continuar na liderança, mas se o Flamengo ganhar de 2 a 0, ou 2 gols de diferença, o Flamengo vai ficar com 15 gols de saldo, igual o Botafogo, só que nos gols pró, o Flamengo já tem mais, o Flamengo fez 32 gols, e o Botafogo 31, então o Flamengo tem um saldo de 13, mas o Flamengo faz 2 gols, vai dar o saldo de 15, e no gols pró o Flamengo passa o Botafogo, então, não dá para o Botafogo comemorar, dizendo que é campeão do time, vou ser sincero, vou repetir, campeão do turno não serve para porra nenhuma, tá, campeão do turno não serve para nada, mas, está lá, é nesse momento, o Flamengo, com 37 pontos, isolado, tá, porque o Palmeiras jogou, já fez os 19 pontos, e os 19 jogos estão com 36, o Fortaleza tem 18, se ganhar o próximo jogo, o próximo jogo chega a 36, não chega no Flamengo, o Cruzeiro também tem 18, só chega a 35, vamos lá, o Internacional tem 5 jogos a menos, ou seja, o Internacional pode fazer 15 pontos, mas com 15 pontos, chegando no máximo a 34, então, ou seja, o Botafogo é líder isolado, e o Flamengo é o segundo colocado, isolado, no campeonato brasileiro, e o Vitória, com essa derrota, termina o turno, na 17ª colocação, com 19 pontos, porém, também não é a classificação correta, por quê? Porque o Grêmio, que está atrás com 14 pontos, tem 16 jogos, ou seja, 3 a menos, o Fluminense, que ganhou do Palmeiras, tem 14 pontos, mas tem 18 jogos, ou seja, tanto o Grêmio, quanto o Fluminense, colocando os jogos em dia, passam o Vitória, e aí o Vitória terminaria, na 19ª colocação, então, a posição do Vitória, hoje é 17, na 17ª colocação, mas não é uma pontuação, pontuação, e real, porque os dois times, que estão atrás, o Grêmio e o Fluminense, tem jogos a menos, o Grêmio 2, tem 3 jogos a menos, o Grêmio, e o Fluminense, 18, é, um jogo a menos, só para lembrar aqui, o Grêmio joga, nesta quinta-feira, fora de casa, contra, é, contra, contra o Corinthians, se ganhar, se ganhar, o Grêmio chega aos mesmos 19 pontos, e aí, o Grêmio vai ficar, com 19 pontos, com 3 vitórias, e com um saldo melhor, do que o Vitória, já passa o Vitória, mesmo tendo jogos, jogos a menos, então, a situação do Vitória, realmente, é bem, complicada, é, e aí, vamos aqui, para a estatística, Vitória deu 10 chutes, o Flamengo 8, o Vitória deu 3 chutes, em direção ao gol, Flamengo 4, posto de bola, quase 60% do Flamengo, e 40% do Vitória, precisão nos passes, 80% do Vitória, 83% do Flamengo, faltas, o Flamengo fez mais faltas, o Flamengo fez 15, faltas, o Vitória fez 9, cartões amarelos, um para cada lado, vermelho nenhum, impedimentos, dois para o Flamengo, nenhum para o Vitória, escantejos, quatro para o Vitória, e sete para o Flamengo, vamos lá, para o jogo, amigo, é, ser honesto aqui, né cara, cara, o, 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 o primeiro tempo, foi, o Flamengo, com domínio de bola, controlando o jogo, o Vitória atrás, né, Vitória atrás, tentando se defender, muito pouco saindo para o contra-ataque, saiu uma ou duas vezes, o Vitória para o contra-ataque, não dando muito espaço para o Flamengo, o Flamengo, que aí, eu vou, eu vou repetir o que eu falei, é, eu vejo uma diferença, entre jogar muito cadenciado, do que jogar mal, para mim faltou o Flamengo, acelerar um pouco mais o jogo, mas aí, eu, eu coloco nessa diferença, em relação, a jogar mal, tá, é, jogar mal, quando o time erra a passe para cacete, e não foi o caso do Flamengo, o Flamengo jogou contra um time fechado de novo, mais um time que joga atrás, né, isso dificulta, então o Flamengo precisa acelerar isso aí, é, e quando o Vitória tentou sair algumas vezes, o Vitória deu espaço para o Flamengo, e esse espaço o Flamengo conquistou o gol, o Gerson pega a bola no meio-campo, joga para o lado esquerdo, aonde o Cebolinha estava indo para o meio, e o Arrascaeta caindo pelo, pelo, pelo canto, como muitas vezes se fez pelo lado direito, o, o Gerson indo pelo lado direito, e o Luiz Araújo caindo pelo meio, em determinados, é, jogos, e isso, o Arrascaeta entra dentro da área, dá um corte, chuta forte, e faz um a zero, justo para o Cacinho, porque o Vitória só estava se defendendo, e o Flamengo tentando fazer o gol, mesmo, um jogo cadenciado, é, o Flamengo precisando acelerar, mas o Flamengo dominava o jogo, o Flamengo comandava o jogo, o jogo era do jeito que o Flamengo queria, é, só precisava acelerar o jogo, e aí, quando teve um pouco de espaço, o Flamengo faz o gol, e termina um a zero, vai para o segundo tempo, o Flamengo continua comandando o jogo, só que aí o Vitória melhora, o que que o Vitória faz? O Vitória adianta um pouco a sua marcação, o Vitória começa a entrar mais dentro do campo do Flamengo, ou seja, o Vitória começa a jogar, que no primeiro tempo não jogou, praticamente se defendeu, e aí começa a jogar, e aí começa também a dar espaço do Flamengo, começa a causar um certo perigo, um certo incômodo, no Flamengo, porque como o Flamengo estava muito cadenciado, o Flamengo estava lento, e o Vitória começou a acelerar, começou a causar algum desconforto ao Flamengo ali, mas o Flamengo com a posse de bola, o Flamengo conseguia se defender com a bola, o Flamengo ficando com a bola, o Flamengo estava se defendendo, e o Flamengo conseguiu fazer o segundo gol, só que foi anulado, pelo A, porque eu acho que ele escorregou no escanteio, e encontrar ali um dois toques, mas se não o Flamengo tinha aberto, dois a zero, foi um detalhe, o Vitória não ter tomado o segundo gol, e aí começa a se fazer a substituição, aí o treinador do Vitória faz a substituição, bota o Zé Hugo, bota mais alguns jogadores, o Vitória melhora, e o Vitória fica armado para o contra-ataque, porque o Vitória percebeu que o Flamengo ia continuar com a bola, ia continuar entrando para dentro do campo do Vitória, e o Vitória começou a armar o contra-ataque, o treinador do Vitória foi inteligente, começou a armar esse contra-ataque, e quando o Flamengo faz uma grande jogada, quase que sai o terceiro, quase sai o segundo, se o gol não fosse anulado, seria o terceiro, mas seria o segundo gol, o goleiro tira no contra-ataque, com velocidade, o Vitória chega à frente, no cruzamento, o Everaldo domina, o Zé Hugo cruda para dentro da área, não passa, domina o Everaldo, empata um a um, mas empata, porque o Flamengo estava no ataque, o Flamengo estava no ataque, o Flamengo fez o ataque, e no contra-ataque tomou o gol, e aí o que acontece, quando o Vitória empata, o Flamengo sente o empate, e dá uma titubeada, o Tite faz mudanças, e o treinador do Vitória faz mais mudanças, mas na mesma proporção, que a mudança do treinador do Vitória, ajudou a empatar, a outra mudança que o treinador do Vitória fez, determinou o gol do Flamengo, por quê? O Flamengo botou o Carlinhos, o Flamengo já tinha botado o Luiz Araújo, e o Gabigol, abre aspas para o Gabigol, entrou bem de novo, no jogo passado, o Gabigol entrou bem, hoje o Gabigol entrou melhor ainda, parece que o Gabigol está querendo mostrar que tem futebol, ah, e tem um detalhe, acho que o Gabigol entendeu que ele tem que se reinventar, se reinventar como? Porque disputar como centroavante, ele não vai conseguir disputar com o Pedro, centroavante o Pedro é mais, só que o Gabigol leva uma vantagem em relação ao Pedro, não na qualidade da posse de bola, isso não, mas o Gabigol se movimenta mais, ele é mais dinâmico, e isso pode ajudar, principalmente igual ele fez hoje, o Carlinhos entrou no centroavante, e ele ficou ali por trás, fazendo um meia, quase que um camisa 10, que tiraram dele, por justiça, então o Gabigol entrou bem, e aí o treinador, o Flamengo bota o Carlinhos, o Flamengo bota o lateral esquerdo, Ayrton Lucas, que estava no banco, e coloca o Matheus Gonçalves, só que o treinador do Vitória, se comete um erro, ele abre o meio de campo, ele tira um volante, que dava uma marcação, dava uma consistência, ele tira, e deixa o time, mais para o contra-ataque, só que o meio de campo mais exposto, e aí, ele tira, o Vitória vai para frente, o Gabriel, pega a bola entre linhas, aonde esse volante do Vitória, que saiu, ficava, e o Gabigol dá um passo, subcarado, para o Carlinhos, o Carlinhos entra em três jogadores do Vitória, o Carlinhos tem quase dois metros, só para avisar, o cara que foi na corrida com ele, devia ter um metro e meio, porque não ia ganhar no corpo, esquece, e o Carlinhos não é tão lento, do jeito que acham, ele botou na frente, ganhou no corpo, e bateu com muita qualidade, ele bateu de três dedos, tirando do goleiro, fazendo dois a um, o Flamengo, e aí o Flamengo depois, controlou o jogo, e conseguiu a vitória, na minha opinião, o Flamengo mereceu a vitória, por quê? Apesar do Flamengo não jogar acelerado, não jogar acelerado, o Flamengo tem que acelerar mais esse jogo, porque senão vai se complicar em muitos jogos, o Flamengo dominou o jogo, comandou o jogo, praticamente a partida inteira, eu discordo de quem falou que o Flamengo jogou mal, o Flamengo jogou cadenciado, tinha que acelerar mais o jogo, mas não vejo como o Flamengo jogou mal, o Flamengo controlou o jogo, acabou tomando gol ali no contra-ataque, quando quase faz o terceiro, mas eu não vi o Flamengo jogar mal, falta dinâmica o Flamengo, está faltando dinâmica, acelerar mais o jogo, mas não achei que o Flamengo jogou mal, ah, e o Vitória, também não achei que o Vitória jogou mal, o Vitória jogou uma partida boa, agora, que a mudança do treinador, acabou afetando na marcação no meio, e ajudando o Flamengo, isso, ajudou, está aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!